oi tem um trem ligado ali oi olha lá oi quem que é vocês oi será que tem alguém ali deixa eu ver tem alguém aqui quem tá aqui quem que está aqui quem que tá aqui será aí então vem vem tem alguém aí se tiver alguém aí aqui ó meu deus carnaval vai ter no dia em 2024 vem você também vai ser padre do carnaval beijo será que tem alguém aqui eu acho que eu conheço quem tá aqui é o cedinho você falou que ia vir moço que você a mulher não liberou não a mulher não né a mulher manda vim moço traz ela também para divertir logo eu sei toda a família para sergio Lopes